Histórico Portugal, Monarquia Absoluta, a Revolução Francesa Quando Dom José I morreu em 1777, a sua filha mais velha, a infanta Dona Maria, subiu ao trono. Dona Maria I era a mais velha das quatro filhas de José e era casada com o seu tio, o infante Dom Pedro. Maria e Pedro viveram sempre afastados da política, mas como a maioria da nobreza portuguesa da época, eles eram tudo menos simpatizantes do Marquês de Pombalo. Quando Maria subiu ao trono, o clero e a nobreza, forças que foram fortemente reprimidas durante o governo de Pombalo, reapareceram imediatamente e tentaram impor o regresso ao passado, quando estes dois estados governavam arbitrariamente. Houve várias manifestações na rua contra Pombalo. A estátua da Praça do Comércio chegou até a ser vandalizada e os 800 presos políticos que foram libertados exigiram prisão de Pombalo, a quem que usavam de tirano e corrupto, devido à riqueza que o último acumulou durante o seu tempo no poder. Dá-se o nome de viradeira a esta revolução política portuguesa. Ironicamente, a viradeira, ao contrário da maioria das revoluções, foi pouco revolucionária e radical. O governo português foi remodelado com a entrada de dois membros da alta nobreza, o Marquês de Anguja e o Visconde de Vila Nova de Serveira, mas o governo não foi completamente remodelado devido à permanência de dois ministros de Pombalo. As reformas iluministas de Pombalo na Universidade de Coimbra também foram protestadas, mas estes protestos não foram atendidos, e o reitor, apesar de ser um apoiante público de Pombalo, permaneceu no seu cargo. O processo do Estávora, o maior ataque de Pombalo contra a nobreza portuguesa, foi investigado, e a culpa do Duque de Aveiro foi confirmada. Quanto ao Marquês, ele perdeu o seu cargo, foi expulso da corte, desterrado para Pombalo, foi instaurado um inquérito que terminou com o perdão da rainha, até os seus títulos, os vencimentos como ministro e a sua fortuna acumulada foram mantidos. Esta punição moderada de Pombalo não se deveu ao espírito piadoso de Maria, mas devido aos conselhos do confessor desta, o Frei Inácio de São Caetano. É muito simples perceber o porquê de Inácio ter protegido Pombalo. O último facilitou a subida na hierarquia católica do primeiro, pois este era apoiante das suas políticas antirreacionárias. Contra a vontade de muitos, Inácio foi nomeado confessor de Maria em 1759, e quando Pombalo necessitou de ajuda, ele não se esqueceu do homem que o ajudou em primeiro lugar. Na área económica, o dirigismo estatal de Pombalo foi abandonado, em favor de uma política mais liberal. As companhias do comércio do Brasil foram extintas. Em 1780 foi declarada a liberdade de comércio de todos os comerciantes, mas apesar desta aparente liberalização, a companhia mais detestada de todas, a das Vinhas do Alto Douro, não foi extinta, apesar dos seus privilégios mais impopulares terem sido suprimidos. Vários manufaturas do Estado foram privatizadas, e apesar de várias das suas políticas terem sido abandonadas, o surto económico que elas desencadearam não desapareceu, principalmente porque a situação económica internacional favorecia a portuguesa. Com o começo da Guerra da Independência Americana, uma rivalidade marítima anglo-francesa começou, e com a Revolução Francesa, esta rivalidade atingiu novos patamares. O sistema de comércio inglês no Atlântico desarticulou-se. Os comerciantes portugueses aproveitaram-se deste facto, e durante alguns anos, pela primeira vez na história das relações comerciais luso-inglesas, a balança comercial portuguesa foi positiva. A estabilidade política e prosperidade económica permitiram várias iniciativas culturais, por parte do Estado e de particulares. Em 1779, a Academia Real de Ciências, cujo objetivo era colocar a investigação científica ao serviço do desenvolvimento económico, foi fundada. Durante a primeira fase da sua existência, a Academia foi a maior realização coletiva das camadas cultas em favor do progresso do país. Além da Academia, foram também fundadas a aula de debucho e desenho, em 1779, a Academia Real da Marinha, no mesmo ano, a de fortificação, artilharia e desenho, em 1790, e a Biblioteca Pública da Corte, em 1796. Talvez a instituição cultural mais importante desta época tenha sido a Casa Pia de Lisboa, fundada em 1780, devido ao impulso do então Intendente-Geral da Polícia, Deogo Inácio de Pina Manique. A Casa Pia atingiu grandes proporções e chegou até a dispor de vários centros de estudo em países estrangeiros. Ela tinha fins policiais, assistenciais e culturais. Nela, ensinavam-se ofícios, literatura, línguas, anatomia, farmácia, obstetricia e, segundo José Maria Latino Coelho, ela era uma universidade plebeia. Os monumentos construídos nesta época refletem o seu caráter aristocrático, devoto e abastado. O Palácio de Queluz, que começou a ser construído em 1747, foi concluído nesta altura e, em 1794, tornou-se na residência oficial da Família Real. Para comemorar o nascimento do herdeiro do trono, o Infante Dom José, e devido a uma promessa da Rainha, a Basílica da Estrela foi construída. Outros exemplos da arquitetura religiosa desta época são o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, o Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga, e o Convento de Santa Clara, em Vila do Conte. Outros monumentos também foram financiados por capitalistas, tais como o Teatro de São Carlos, em Lisboa, e o Teatro de São João, no Porto. Em 1789, a Revolução Francesa estalou e espalhou-se pelo país. Todas as cortes europeias ficaram alarmadas com os acontecimentos na França, devido ao seu caráter revolucionário e porque era uma ameaça à ordem política e social vigentes. Segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra Português, era a subversão geral. A primeira atitude do governo português foi a de combater a Revolução. Juntamente com os governos da Espanha e da Inglaterra, os diplomatas portugueses sustentaram necessidade de uma guerra conjunta contra a França. Em 1793, um enviado da Convenção chegou a Portugal e pediu a abstenção portuguesa na agressão contra a França que estava iminente. Porém, o governo português não o reconheceu as credenciais e expulsou-o do país. Em 1794, um corpo de exército português desembarcou na Catalunha. Juntamente com as tropas espanholas, lutou na Guerra dos Pirineus e os navios portugueses foram postos à disposição dos almirantes britânicos. A guerra resultou numa vitória francesa. Em 1795, seu conhecimento de Portugal, a Espanha assinou a paz com a França. No ano seguinte, a Espanha negociou uma aliança com a França, passou a alinhar a sua política externa a favor da França e contra a Inglaterra e Portugal continuou num estado de guerra. Foi depois da derrota na Guerra dos Pirineus que a situação portuguesa se dificultou. As opções de Portugal eram duas. Seguir o exemplo da Espanha e aliar-se com a França ou seguir o exemplo do resto da Europa e manter a sua aliança com a Inglaterra. Se Portugal se juntasse ao lado francês, isto significaria uma guerra marítima contra a Inglaterra que levaria ao fim dos negócios e à perda da base económica da vida nacional, o Brasil. Se Portugal se mantivesse aliado com a Inglaterra, isto significaria a hostilidade do bloco francês e uma invasão do território pelos espanhóis. Portugal encontrava-se numa encruzilhada. Podia morrer por asfixia ou por invasão. Não só encruzilhado, mas também dividido. Os intelectuais e os progressistas formaram o Partido Francês que via o poder da França não como uma ameaça, mas como uma esperança e que esperavam a vinda das tropas francesas que espalhavam pelos países que invadiam as ideias liberais e revolucionárias. O outro partido, composto por tradicionalistas, via os franceses como inimigos, jacobinos e ateus, que deviam ser combatidos. Esta defesa da independência portuguesa poderia representar um caminho para o regresso dos velhos tempos da monarquia dos nobres e do clero. Ambos os partidos viam o problema em termos ideológicos e a repressão das novas ideias aumentou de intensidade. Em 1801, vários estudantes da Universidade de Coimbra foram suspensos e internados no convento, devido a acusações de serem abre aspas, hereges, deístas, naturalistas, enciclopedistas, tolerantes, dogmáticos e apóstatas. Fecha aspas. Em 1792, devido à instabilidade mental de Maria, que piorou com o advento da Revolução Francesa, o seu filho, o infante Dom João, assumiu a regência do reino. João tentou navegar entre as tendências dos dois partidos, que possuíam vários representantes na corte. O Partido Conservador não confiava nele e agrupou-se à volta da sua mulher, Dona Carlota Joaquina, da Espanha, que chegou até a planear um golpe de Estado para a deposição do marido. O Partido Francês gravitava à volta do embaixador da França. Devido à influência deste, Pina Manique, que se demonstrou muito celoso na repressão das novas ideias e na apreensão de documentos originários da França, acabou por ser demitido. Apesar da fricção entre os dois partidos, para a maioria dos burgueses e nobres, cujo lucro dependia do comércio, a única ideia que lhes interessava era a paz. Foi este ponto de vista moderado que triunfou, e entre 1795 e 1807, a ação diplomática portuguesa caracterizou-se por uma luta dramática pela paz e os líderes do país estavam dispostos a pagar qualquer preço. Portugal chegou a pagar um imposto de 16 milhões de cruzados por ano à França, uma quantia enorme para a época, mas os franceses mostraram-se dispostos a aceitar a neutralidade portuguesa, desde que esta fosse efetiva, e para o ser, os ingleses não podiam servir-se dos portos portugueses para a guerra que faziam à França. A Inglaterra, que estava dependente dos portos portugueses, não aceitou estas condições, e Portugal também não aceitava esta restrição, pois significaria o fim do comércio. A tese portuguesa era que a neutralidade limitava-se à não beligerância e não impedia o país de cumprir os seus deveres impostos pela aliança com a Inglaterra. O governo espanhol, liderado por Manuel Godoy, que recebeu o título de Príncipe da Paz, propôs uma solução pacífica à França, a invasão e a ocupação militar de Portugal. Em 1801, Portugal recebeu um ultimado espanhol para escolher entre a França e a Inglaterra, mas como nenhuma nação foi escolhida, o exército espanhol invadiu o país. Esta guerra ficou conhecida como a Guerra das Laranjas, porque Godoy colheu junto das muralhas de Elvas uns ramos de laranjeiras e enviou-as como troféu de guerra à rainha Maria Luisa da Espanha, a sua amante e a mãe de Carlota Joaquina. A guerra durou menos de um mês, e no teatro europeu, a França e a Espanha se irão vitoriosas, mas no sul-americano, foi Portugal que conseguiu a vitória. Cinco anos mais tarde, Napoleão Bonaparte dominou a Europa continental, com sua vitória sobre a Prússia, e para acabar com a resistência inglesa, ele decretou o bloqueio continental, ou seja, o encerramento dos portos europeus à navegação inglesa. Portugal tentou negociar com a França, mas acabou por ceder, e no último momento declarou guerra à Inglaterra, mas Napoleão não perdeu mais tempo, e assinou o Tratado Secreto de Fontainebleau, onde o desmembramento de Portugal, em três estados, foi combinado. O Alentejo e o Algarve formariam o Principado dos Algarves, onde Godoy reinaria, devido à sua lealdade para com a França. Uma parte do noroeste do país seria o reino da Lusitânia Setentrional, que seria dado a Luís II, rei da Eterrúria, e o resto do país seria ocupado pelas tropas francesas, até uma decisão posterior. As colônias portuguesas seriam divididas entre a França e a Espanha, mas parece que Napoleão nunca teve a menor intenção de cumprir este tratado. A 19 de novembro de 1807, um exército comandado pelo general Jean Andoche Jundot, invadiu o país, e começou assim a primeira invasão francesa de Portugal. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição. e sigam-me nas minhas redes sociais. E aí E aí Obrigado.